Cheguei, gente! Olha eu aí! Olá pessoal, cheguei mais uma vez e hoje, como eu tive uma encomenda no bolo aí de três andar, eu quero mostrar para vocês e vou resolver filmar ela. E vou mostrar para vocês como que é feito isso. Para quem não sabe, muita gente sabe aí, mas para quem não sabe que é leido no assunto, vou ensinar. Para vocês que fizeram um bolo de andar, o que vocês vão precisar, aqui eu vou fazer um bolo redondo, isso aqui é a coluna cervical do bolo, é isso mesmo, coluna cervical, nós temos uma coluna cervical que mantém a gente em pé, o bolo também precisa disso, precisa de uma coluna, precisa de uma coluna para segurar para que esse bolo não morra, não caia para os lados, então essa coluna é essencial, gente! Então é assim, isso aqui é um cabinho de vassoura, dependendo do bolo vocês vão colocar um tamanho, aqui eu coloquei esse tamanho, ele é parafusado aqui atrás, está vendo? Ele é parafusado, não caia! O que eu fiz aqui? Esse cabinho, coloquei esses plastiquinhos, cortei ele no meio, abri, fixei aqui e passei uma fita adesiva, esses outros aqui, é para mim fazer a estrutura do meio do bolo, para colocar dentro do bolo, para ele apoiar o outro bolo que vai em cima, para que? Para que esse bolo não afunde, então aqui vai essa estrutura, isso aqui é dura, é papelãozinho dura, vocês podem fazer com tabuinhas fininhas, os seus bolos de andar, vocês vão no marceleiro e tem que fazer as tabuinhas, na largura do diâmetro do bolo ali, do diâmetro do bolo, vocês fazem o que vocês pedem para o marceleiro fazer, aqui eu vou colocar esse papelão, que eles é durinho, é firme, eles é um plástico, então o que eu vou fazer? Já demarquei aqui, vou cortar o tamanho desse bolo, que é um bolo pequeno, esse aqui cabe certinho, vou fazer o furo, que é para mim encaixar o bolo aqui dentro, e vou mostrar tudo isso para vocês, coisas simples, 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 não tem segredo, então vou mostrar como que é isso, já deixei os bolos alisados, vou colocar aqui, é um bolo caspado que a pessoa me pediu aqui, com duas cores aqui, é um rosa e lilás, então vou colocar o bolo aqui em cima, que ele já está montado, eu vou colocar ele nessa tábua para você, como é esse processo, aqui ele não vai precisar de mais uma altura, o que eu vou fazer? Vou emendar mais um pedaço de plástico aqui, essa estruturinha aqui, para mim colocar esse bolo, para mim dar altura dele, ele vai ficar com essa coluna aqui, cervical aqui, ele não vai domar, na hora que a pessoa vai levar no carro aí, coloca lá esse bolo lá, esse bolo começa a bombardear para ir para cá, e como ele tem um bolo aqui em cima, ele vai fazer o que? Ele vai começar, ele pode afundar um dentro do outro, então isso aqui é essencial, não esqueçam disso, quando fazer o bolo de vocês, de andar, tem que fazer isso, pasta americana, chantilly, qualquer jeito, tem que fazer isso daqui, se não fazer isso aqui, o bolo pode cair, trabalho perdido, então eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui, como é que eu vou colocar o bolo aqui dentro, eles já estão recheados, já até furei, vocês fazem o que? Esse aqui eu não vou usar, porque já está no bolo lá, só estou mostrando para vocês como que é feito, então o que eu vou fazer? Como o bolo já está alisado, eu já fiz um furo no meio do bolo, do bolo central aqui, eu faço um furo já no meio, porque se você colocar o bolo aqui, vai subir o bolo para cima, então eu já tiro o bolo, já faço o furo certinho, com o caninho mesmo, eu faço o furo, já tiro o bolo que eu quero daqui de dentro, para ele não melar, então o bolo já está com esse furo no meio, e vou colocar aquelas estaquinhas natural, que são esses plastinhos aqui, isso aqui é facinho, é um caninho branco, vocês encontram, vocês podem fazer com PVC também, mas o certo é esse aqui, vocês compram, vem desse tamanho, vocês compram aí na loja, nessas lojas que vendem produtos para confeitaria, para festa, que vende esses caninhos, vem um pacotinho com 4 caninhos desse, é um pouquinho salgado, mas isso aqui é essencial para a estrutura dos seus bolos, então vamos lá gente, vou mostrar para vocês, como eu vou colocar o bolo aqui já alisado, prontinho, aí eu vou decorar ele aqui em cima, com rosas, foi o que a pessoa me pediu, bom, já vou encaixar esse bolo aqui dentro, já estou segurando por baixo, aqui embaixo também tem uma estrutura para segurar, Fede, ele não me melou, por que? Porque já está, já tem o furo nele aqui, melou o chantilly, então o que coloca seu bolo não vai, entendeu? Isso aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vou colocar mais uma estrutura aqui, que é a altura do outro bolo, ele vai ter que me transpassar um pouquinho a mais desse bolo, por que? Porque tem o bolo de cima, que também precisa ser estável aqui nessa estrutura, se você quiser fazer ele todinho já com o cabinho de vassoura, você mete a altura do bolo, a altura que você vai precisar, e coloca ele inteiro, como aqui eu já tinha essa tábua pronta, que só pediu, então eu vou só completar esse caninho, mas o certo é você, se você já coloca direto, com um pedacinho de madeira aqui, com o cabo de vassoura, mas vocês pegam o cabo de vassoura limpo, vocês compram uma vassoura nova, aí corta ele, ou então arruma, tenta comprar aí cabo de vassoura limpo, depois vocês encapa ele com fita adesiva, para que isso aí não contamine o bolo, então isso aqui eu coloco assim, porque isso aqui é melhor, isso aqui é um plástico, então ele tampa toda essa estrutura da madeira, entendeu? Agora vou colocar o segundo bolo aqui em cima, Tá aí o bolo, viu que passou um pouquinho? Isso aqui é necessário para o terceiro bolo, o terceiro bolo vai encaixar aqui em cima, então os dois bolos aqui, agora vou colocar o terceiro em cima, Três bolos, já está os três bolos aqui em cima, deixei ele já alisado, para vocês já viram, tem vídeo meu que mostra, vocês querem como eu recheio esse bolo? Esse bolo aqui então eu recheio um pouquinho maior, mais alto, aliás, recheio esse bolo mais alto, com três camadas cada um, por quê? Porque a pessoa me pediu um bolo mais alto, eu costumo fazer só com duas camadas de recheio, e essa eu fiz com três, deixei ele mais prensado, não precisa deixar o dia inteiro prensado igual ao bolo de pasta americana, porque isso aqui é chantilly, ele não vai amassar o bolo, ele não vai deitar o bolo, então eu já recheiei, deixei ele um pouco prensado aí, umas duas horas prensado com o recheio, tirei, alisei, tem aí no meu canal aí, se você quer saber como eu recheiei esse bolo, clica aqui em cima, que eu vou deixar o link aqui do vídeo, que eu recheio o bolo, é quadrado que eu recheiei lá, redondo também, mas se vocês veem o vídeo como é que é recheio, é a mesma coisa que eu recheiei isso aqui, para alisar o bolo, é o mesmo sistema que está no meu canal, tem lá os links, vou deixar o link aqui em cima também, vocês conferem no link aí, que vai estar também o vídeo, como eu alisei o bolo, aqui é rosa, lilás, lápis branco, mas é só você restringir o chantilly, como aqui eu não vou fazer com o aerógrafo, já fiz o chantilly colorido, vou passar certinho para vocês aí no canal, qual as cores que eu usei aqui, procurando de gel, daí já passo tudo lá na descrição para vocês, vocês fiquem espertos na descrição, agora vou colocar as rosas, que eu já deixei congelada, como eu falei para vocês, congele suas rosas, o dia que você precisava de um bolo desse aqui, já está meio caminhandado, as rosas é só você pegar lá e colocar aqui, e olha, tranquilo, beleza pura, vocês percebem que aqui tem um detalhe aqui, parece que aqui é pasta americana envolvida aqui, mas não é, é uma faca de serra, não tem nem usar bico, faca de serra, vou fazer isso aqui, simples, é um bolo rústico, só em rodando o bolo e subindo a faca, a impressão que dá é que, essa lateral, um bico de pétala 126 da Wilton, só fazer um detalhe aqui em baixo, acabamento aqui em baixo, só fazer isso isso eu vou fazer em todinho o bolo cante dides sozinhos esse bolo담 aqui Vamos lá. Um cartuchinho com papel manteiga, com chantilly rosa, fazer um detalhe todinho aqui em cima. Como esse bolinho é rústico, não é bem alisadinho, faço esse detalhezinho aqui. Vamos lá. Vou colocar um pouco de chantilly aqui, onde eu vou colocar umas rosas. E com um cartuchinho de papel manteiga com chantilly verde, eu vou fazer uns ramo. Vamos lá. 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 Tá crescendo pra caralho aí gente Olha nós aí já fazemos bolo bonito aí E quem pensa que esse bolo é pasta americana Se engana, porque é chantilly Olha, não parece um bolo de pasta americana? É chantilly E é nós fazendo aí, e vocês podem fazer também Estrutura no meio Estaquinha dentro do bolo, pro bolo não baixar Porque o bolo não pode ir pra lá nem pra cá Porque se eu pegar o bolo aqui e jogar ele pra cá Ele pode cair Joga pra lá, ele vai cair Olha, ele vai cair Não vai não, porque ele tem coluna cervical Como o professor disse, como nós tem aqui Dentro de nós, coluna cervical O bolo também tem coluna Bolal, é isso aí Mas é isso, like pra nós Se inscrevam Compartilhem com o logo e até o próximo vídeo Se Deus quiser, ele quer Tchau gente, fui, fui, fui Fui